Bem pessoal, continuando o vídeo aqui agora, a gente vai para os procedimentos para criação de botão de pagamento do Mercado Pago. Bem pessoal, se você não tiver em conta aqui no Mercado Pago, peço que vocês se inscrevam, se inscreva aí no site, deixe seus dados, cadastro tudo certinho. Para os que já tem conta, entrar, investimento envocado. E-mail sem, entrar. Pessoal, para quem já trabalha com o Mercado Pago, essa interface aqui então já é bem familiar. Agora, para quem está criando a conta pela primeira vez e não sabe como funciona, é o seguinte, tudo que você compra no Mercado Livre, o dinheiro que você deposita na conta, recarga de celular e venda que você faz, tudo fica registrado aqui. Não tem complicação nenhuma. Como vocês podem ver, eu tenho até um saldo aqui, que foi de recarga de celular que eu coloquei. Para deixar na conta, para quem quiser recarregar no celular, recarregar celular aqui embaixo. Escolhe o valor e recarrega o celular. Então, o que a gente vai fazer agora? O nosso botão para colocar no nosso blog. Assim, tem mais uma opção, que a primeira a gente já colocou, que foi do Mercado Pago. Desculpa pessoal, foi a do PagSeguro. Agora a gente vai colocar no Mercado Pago. Então, a gente vai aqui nesse ciclozinho de mais aqui. Clica nele. Criar ferramenta de recebimento. Dá um clique. Mais uma vez pessoal. Pega. O título. Do produto. Cola. Valeu. Foto do produto. Eu estava com a foto aqui pessoal. E... Como vocês viram no YouTube, a cadeia paga. Mas, realmente é brincadeira mesmo. Deixa eu pegar aqui de volta. É rapidinho aí. Voltamos lá. Vamos escolher a nossa foto. Espera fazer o upload. Beleza. Se vocês quiserem ativar aí com o Mercado Envios. Isso aí é a opção de vocês. Tem aqui mais opções. Código de referência. Dado de validade. Oferecer e-meios de pagamento. Como vocês podem ver. Aqui. Coletar. 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 Cartão de crédito de viso. Amosticar. 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 Aqui ó. O mesmo. O mesmo link. Pra efetuar o pagamento. Direto no site. Do Mercado Pago. Olha, pessoal. Aquele link. Apareceu no PagSeguro. a que dali foi novidade pra mim ainda hoje na data de 5 mil porque ontem dia 4 do 5 não tinha aquelas opções então acrescentaram isso aí hoje então bens estão quase iguais tanto eu posso mandar o link num amigo no facebook ou no twitter ou no gmail pra ele afetar o pagamento ou eu posso colocar o botão de compra lá no meu blog mesmo pegando o código html se eu já quiser o botão desse jeito aqui sem modificar nada só é selecionar copiar e já ir colando lá na nossa postagem igualmente a gente fez com o botão do pagseguro agora se você quiser modificar lembrando pessoal que eu acho que eu esqueci no outro vídeo dá pra modificar também o botão colocar cor, tamanho, mudar o nome de comprar só pra tipo comprar, comprar compacto seguro e comprar tem essas opções lá e aqui você pode mudar o nome de comprar e aqui você pode mudar o nome de você querendo também pagar pra comprar você escolhe aqui a fonte cor forma tamanho logo de meio de pagamento isso é interessante vocês colocarem meio de pagamento mais populares como vocês podem ver fica mais melhor assim né isso modificar depois de modificado o botão de vocês podem ver já ficou aqui aqui são outros códigos o cliente pode estar vocês também podem estar passando pro cliente ele pagar pelos aplicativos do banco no celular vocês podem ver o nosso interesse nesse aqui bem então seleciona copia vamos para a nossa postagem html ctrl v como vocês podem ver nosso botão já ficou aqui bem o que a gente vai fazer agora atualizar e vamos visualizar como vocês podem ver aqui já apareceu nosso segundo botão pessoal a coisa que eu queria falar pra vocês que o botão do mercado pago demora um pouco pra carregar já o do pad seguro na hora que você clica em determinada página ele já fica ali tranquilo não tem carregamento nenhum já isso aqui as vezes ele fica com o nome tipo ainda pra carregar só não pagar aí depois que ele carrega toda toda a fotozinha aqui quando você clica nele carrega carrega a legate box e aqui é onde você irá fazer o pagamento aí você não digamos né seu cliente irá fazer o pagamento do produto bem pessoal então é isso depois de criado depois de criar o botão aqui no mercado pago vocês vão ter uma lista de todos os botões criados conforme vocês estão vendo aqui todos os botões que eu já criei tem a opção também de excluir modificar, duplicar e a opção para compartilhamento novamente caso vocês queiram alterar mais alguma coisa e para ferramentas criadas bem pessoal espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas aí gente peço a vocês que se inscrevam no canal se esse vídeo se esse vídeo foi de ajuda para vocês e vocês viram assim que realmente é legal criar um blog um blog assim para vender alguma coisa não esquece de dar aquele like comentar agradecer se possível assim você vai estar me incentivando muito para trazer mais novidades para vocês gente então qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem aí deixe nos comentários aí que eu vou estar fazendo o possível para entrar em contato com vocês o mais rápido possível para assim tirar todas as dúvidas agora eu vou fazer o próximo vídeo que é ensinando a como criar um botão no Paypal para também estar colocando aqui lembrando pessoal que você pode ter as três sim no seu blog eu normalmente trabalho só com o PagSeguro mas se você quiser colocar as três não tem nenhum problema pode colocar tranquilo eu só quero ensinar para vocês mesmo como fazer isso porque eu sei que tem muita gente que anseia ter um negócio online e o blog é uma ótima opção hoje em dia principalmente para quem tem um comércio pequeno que não pensa em investir muito dinheiro comprando se registrando assim em sites para hospedadomínio não tem conhecimento em HTML o blog para mim é uma das opções melhor que tem então pessoal nosso próximo vídeo está aqui como criar um botão de pagamento do Paypal pessoal então a gente se vê no próximo vídeo não se esquece daquele like então um abraço para vocês e tchau tchau